Pare de dizer, tá tudo errado Não deixa o nome ser seu caro O resto vocês cantam ainda, eu quero ouvir Não dá necessidade de ver Chegar, eu, eu, eu Seu poder, eu, eu Você não sabe, Senhor, a sua mão Ajoelhar de ser o nosso amor Gostoso com o seu bonde É o nosso amor Gostoso com o seu bonde Ajoelhar de ser o nosso amor Obrigado Quando eu vi Fantástico, hoje vou ferido Pois nós sabemos Me vira chorar Não quero nem imaginar Não tem medo de ver, não vou lá Não quero chorar Luz que eu for, não me mando Me mando uma casinha de saber Não vou agitar Só como duas no bar Ajoelhar de ser o nosso amor O meu música não sou A direção É o bebê do sangue A menina da loucura A sonha cura É a princesa A princesa O que? A princesa A rompe a minha A chica A mamãe O que? A princesa A princesa O que? A princesa O que? A princesa O que? A de ser o nosso amor O que? A princesa Só se quer a máscara, máscara E o que? Manhã de sol Vocês! Vamos fazer barulho, vamos sair do chão Maravilha! Salve, Salvador Olha só Afinar uma lá na margem De céu azul E o rio, 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 maracajá Muita pessoa Hoje eu tapar em caia do sol Estou esperando a dor de andar Está ficando Neste é a razão da cidade É o dia do primeiro ao mais Obrigado, gente! Só pra Jota Os trabalhos são as pagode do Jota O que mais, gente? Obrigado? Muito obrigado! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vamos lá, vamos lá.